Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e também sejam bem-vindos a nossa promoção a última promoção do ano! Vai fazer parte, né? Olha que lindas orquídeas! Olha que luxo! Já estão todas separadas esperando por vocês, gente! Elas viajam em caixa de papelão bem embalada A gente preparou uma promoção muito recheada para você É a última do ano, então merece ser bem caprichada essa caixa São 10 plantas lindas que viajam São todas espécies, todas lindas, sem cruzamento e sem bridações Elas estão ali, são adultas, são entorceradas que vocês vão receber em casa, na comodidade de suas casas sem sair de casa Pois é, apenas com a simples ligação Vocês vão ligar para mim Vamos lá conhecer essa história A gente vai andando Olha que lindo, que imagem mais bonita Está na cara da riqueza Deixa eu já virar a câmera Ó, gente Essas plantas a gente separou Algumas plantas A gente vai mostrar aqui no vídeo Viu? Cirtopódio A gente tem duas espécies de cirtopódio Essas farão parte dessa caixa promocional É a última do ano, viu? Essas aqui são cirtopódio É o polífilo e o rust O rust, ele é um pouco menor O tamanho da minha mão Ele parece ser cataceto Mas ele é cirtopódio Todos estão com brotações Porque saíram da dormência Todos são plantas adultas Olha para isso quantas a gente separou Viajam muito bem Eles viajam em torceira Está vendo? Com tufo, com brotação e com raízes As raízes novas, eles já começaram a brotar Isso quer dizer que é um bom sinal Você não vai precisar estar esperando Essas folhagens verdes São todas as brotações que estão surgindo Vocês sabem que as orquídeas Quando elas emitem brotações É um sinal de que vem florescência Ó, aqui está a prova Um cirtopódio Está até com uma florzinha aqui Eu vou mostrar um outro lá na frente Para vocês verem E vou mostrar os sapatinhos E vou mostrar as outras plantas Que a gente está colocando dentro dessa caixa O preço é promocional É um preço muito bom, viu gente? É a última promoção do ano Então a gente vai vender o mês todo Vai ficar esse mês Mas assim, eu não tenho muitas plantas Eu acho que estão as 10 caixas Então vocês que tiverem interesse E quiserem adquirir plantas adultas São plantas já adaptadas ao meu cultivo Plantas do meu espaço Aliás, de vários espaços A gente tem esse daqui Que é o Jardim de Inverno Tem aquele lá de fora E tem o lá de trás Então separamos essas plantas Para a viagem Para as pessoas que Querem adquirir plantas boas E plantas de verdade Elas já são adultas Você não vai precisar Cair os dentes Para ver ela crescer Nem para ver floração Já são plantas Que estão se preparando Para a floração Cirtopódio fará parte Da caixa com 10 plantas Gente, atenção São 10 plantas adultas Dentro da caixa A gente também separou aqui Algumas orquídeas gôngoras Olha que beleza As gôngoras Elas são como cataceto Elas vão perder as folhas Mas a base toda da planta fica Olha para isso Os bulbos É a verdadeira orquídea carambola A orquídea dragão Inclusive tem algumas Que já estão com emissão De haste floral Olha para isso Atenção As gôngoras são adultas São gôngoras sem cruzamento Tem vermelha e tem amarela E tem vermelha pintalgada de amarela Então a gente separou São plantas adultas Quem quiser ligar E quiser adquirir As caixas promocionais São essas plantas Que a gente está mostrando Para vocês Vale muito a pena Porque são plantas adultas Nenhuma sai de laboratório E nenhuma foi cruzada São plantas limpas Eu também separei Alguns catacetos Viu? Para vocês também Quem tiver interesse Liga Olha que lindo Que brotação Mais show Quem tiver interesse Liga para mim Através do número 829-8732-9412 8-2 porque é o código diário É o prefixo aqui da minha região 9-8732-9412 Você fala diretamente comigo Eu estou 24 horas Atendendo Se eu não responder Por conta das ligações Depois eu volto A ligação para você A gente vai Tem aquele papo A gente mostra as plantas Nesse vídeo Eu já vou deixar Algumas florações Para que vocês possam Conhecer as plantas Viu? Mas é assim A gente É o valor É promocional Então tem que correr Para adquirir essas plantas Viu gente? Liga 829-8732-9412 E eu vou mostrar As outras plantas Que farão parte Dessa big caixa recheada É a maior promoção Eu nunca mandei Tanta planta Tanta variedade Numa só caixa Vai gôngora Vai cirtopódio Dois tipos Vai catacetos Uns três tipos Vai encicla Vai orquídea sapatinho E vai catileia labiata Rainha do Nordeste Sobralha josefense Então você que quer Começar a montar O seu mini orquidário Quer levar a beleza Para o seu espaço Nada mais justo Que ter plantas de verdade Plantas adultas Plantas fortes Resistentes Plantas que estão Se preparando Para a floração Gente Então é isso aí Eu vou agora Chamar minha mãe Para a gente Ela mostra as catileias E mostra as orquídeas Sapatinhos Beijos Liga para 829-8732-9412 Olha gente Para a última promoção Do ano Olha que graça Minha mãe separou Essas catileias Não foi mãe? Foi Olha minha mãe Olha para aqui mãe Por favor Oi Está vendo minha mãe? Ela separou as catileias Para fazer parte Para fazer parte Da última promoção Da última caixa Do ano A gente além Das orquídeas Sirtopódio Das encícleas Dos catacetos E das gôngoras Vai fazer parte Dos sapatinhos Também Essa caixa Vai fazer parte As catileias Labiatas Gente Vai ser de tudo Um pouco Viu? Então minha mãe Escolheu As catileias Mãe Mostra aí Uma catileia Labiata Que luxo Ó gente São plantas adultas São plantas entorceradas Né? Ó Deixa eu girar a câmera Está com espata floral Para abrir Todas as mudas Elas não são soltas Nem destrinchadas Não são separadas É o tufo Já está com Já está botando raiz Está vendo? Ela hidratou Ela separou várias Está hidratadinha Hidratadinha Está vendo? Para a viagem Mostra outra Mãe Essa está linda Quanta cápsula Olha quantas sementes Gente Ela está segurando Todas numa bacia Ela separou Todas as outras Orquídeas Porque essas Farão parte Da última caixa Promocional Gente Vai de tudo Vai catileia Orquídea catileia Labiata Não é híbrido Não Viu? Olha aqui Nem é híbrido E nem é cruzamento Aqui são as rainhas Do nordeste Junto com os reis Cistopódio Aí vai encicla Vai sapatinho E vai também Gôngora Gente Olha que coisa Mais linda Vocês Além de estar Vendo As plantas Que estão em promoção A última promoção Do ano Vocês vão ter O privilégio De vê-lo Florido Olha o dilúvio De ouro Olha quantas flores Gente Ele coloca Esse é o polífilo Calo vermelho Tem calo laranja E calo verde Nossa As plantas Estão lindas Para essa caixa Viu? Na cara Da riqueza Ó Conhecendo as flores Do cirtopódio Olha gente Quem quiser conhecer A nossa flor Do sapatinho Ó Ele coloca 15 flores Por arte Tá vendo? Olha como é tão linda A flor do sapatinho Então Esse sapatinho É a flor É o pinóquio Ele é o fragmipédio Não é o fragmipédio É ele que está Na caixa Viu? Quem adquirir As nossas caixas Vai receber Essas plantas Olha que luxo Na cara da riqueza Olha quantos Sapatinhos maravilhosos Plantados em terra Em sombra Com claridade indireta E só De vez em quando Molha Ele dá 15 flores Por arte Olha pra isso Gente Quantas flores Ele dá muitas flores 5 meses De floração Separamos também As orquídeas gôngoras Gôngoras adultas Gôngora bufônia Na cor vermelha E na cor amarela Meu Deus Isso é arte floral Isso é arte floral Viu gente? Essas estão lindas A gente está hidratando Também pra viagem Essas aqui Essas aqui Farão parte da caixa Da última caixa promocional Do ano Os cirtopódios Todos estão com brotações Todos saindo da dormência Olha que graça Todos vão com 3 e 4 bobos Os cirtopódios Eu coloco Eles são lindos Viu? Quem está recebendo a caixa Recebe muito bem A gente separou Os nossos cirtopódios Destrinchamos ele Destrinchamos ele pra viagem Viajam super bem São plantas que não precisam ser regadas Assim com muita frequência Ai tem catacetos também Viu gente? Vai também na caixa cataceto Tem algumas enciclias Ai tá linda essa caixa Vai gôngora Vai cirtopódio Vai encicla Vai cataceto Vai sapatinho Vai sobralha josefenses Tá bem recheada Viu? Separamos também Pra fazer parte dessa Essa caixa tá super recheada Gente é uma big caixa Com 10 plantas Olha pra isso gente A gente separou também As sobralhas josefenses Nativíssima Gente olha que luxo A flor da sobralha Ó Ela vai abrindo A verdadeira orquídea bambu Vai em doceira Viu? Ó A gente separou Essas aqui ainda Já tão tudo com botões Ó Tem mais Ela vai em um tufo Ó Que linda gente A flor Olha pra isso Da sobralha A verdadeira orquídea bambu Olha que lindo Ela tem um labelo todo cacheado Na carinha da arequeza Meu bem Separamos as sobralhas josefenses Em tufos Elas viajam com tufos São plantas adultas Gente Olha que graça Gente do céu Ainda tem mais plantas Pra fazer parte da caixa Meu Deus Eu não tô acreditando Os fragmipédio Olha que lindo Gente Todos adultos Minha mãe Tá separando todos eles Pra colocar também na caixa Gente São plantas adultas Que farão parte da caixa Além dos cirtopódios Além das catileias labiatas Além das gôngoras Que a gente vai mostrar pra vocês Além das sobralhas josefenses Essa é a melhor caixa É a mais caprichada do ano Olha as plantas Eu queria pegar uma muda São grandes né mãe Mas eles viajam também Ah tá Olha aqui ó Olha a gente A planta A gente não costuma destrinchar Sempre vai casadinho A planta adulta Com a planta do lado Com a brotação Que você já conhece Esse sapatinho Eles passam 15 Eles botam 15 flores Por haste Haste de 2 metros Esses não são cultivados Em esfagno não Esses são terrestres Porque tem raízes de avelão A raiz peluda Que precisa da terra Com arroz carbonizado Casca de arroz carbonizado Esses são nativos Esses só a gente tem E ele dura 6 meses Viu?